O que canto não importa Estas quadras que te fiz Vive o passado já morto Nenhum desgosto se esquece Com este poema triste Pois raramente acontece Amar o que não existe Amar o que não existe O que canto não importa Que tu ama ou não creias É tirar do gota a gota Do sangue das minhas veias Chorei a morte e a vida E foi então que o Senhor Duma lágrima caída Fez estes versos de amor Cada palavra me diz Que mesmo a dor é conforto Nestas quadras que te fiz Vive o passado já morto Nenhum desgosto se esquece Com este poema triste Pois raramente acontece Amar o que não existe Amar o que não existe O que canto não importa Que tu ama ou não creias É tirar do gota a gota Do sangue das minhas veias Jurei a morte e a vida E foi então que o Senhor Duma lágrima caída Fez estes versos de amor Cada palavra me diz Que mesmo a dor é conforto Nestas quadras que te fiz E do passado já morto Nenhum desgosto se esquece Com este poema triste Pois raramente acontece Amar o que não existe Amar o que não existe O que canto não importa Que tu ama ou não o creias É tirar do gota a gota Do sangue das minhas veias Jurei a morte e a vida Foi então que o Senhor Duma lágrima caída Fez estes versos de amor Cada palavra me diz Que mesmo a dor é conforto Nestas quadras que te fiz E do passado já morto Nenhum desgosto se esquece Com este poema triste Pois raramente acontece Amar o que não existe Amar o que não existe Amar o que não existe Amar o que não existe